Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal das minhas leituras. Hoje vou falar-vos sobre um livro que li há pouco tempo, uma edição muito recente em Portugal, mas um livro já editado em 1982. Estou a falar de As Pálidas Colinas de Nagasaki, de Kazuo Ishiguro. Eu este ano, logo no início do ano, uma das minhas primeiras leituras foi Os Despojos do Dia, também deste escritor que ganhou o Prémio Nobel da Literatura e que tinha gostado bastante, por isso tinha muita curiosidade em ler este livro, As Pálidas Colinas de Nagasaki. Este é um livro que se pode descobrir muita coisa diferente neste livro, é um livro que está muito bem escrito, é um livro que parece às vezes simples demais e muitas vezes quando nós pensamos que um autor recebeu um Prémio Nobel da Literatura, pensamos que a escrita terá que ser maçuda e terá que ser complicada, mas não é de todo o que acontece com o Kazuo Ishiguro. Ele escreve muito bem, não é um livro nada complicado, não tem uma leitura complicada, não tem uma escrita complicada, é um livro muito agradável de se ler. Este livro conta-nos a história de uma senhora, uma senhora japonesa, viúva, que vive em Inglaterra e ela conta-nos a sua própria história, a sua história presente e a sua história de quando era mais nova, quando tinha casado e vivia em Nagasaki. Fala-nos também um bocadinho sobre, após os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, como tentaram reconstruir as suas vidas. Muita gente perdeu tudo o que tinha, muita gente morreu, mas quem ficou tinha que andar para a frente com a sua vida e foi o que aconteceu a ela própria. No presente, ela conta-nos que tinha duas filhas, mas que uma se suicidou e que ela não quer falar do assunto do suicídio. Depois é visitada pela filha mais nova, que vive em Londres e que a vai visitar durante uns dias e ela conta à filha, após a filha mostrar alguma curiosidade sobre como era a vida dela e demonstrar que tinha muito orgulho na mãe ter conseguido ir para a Inglaterra, refazer a sua vida. E ela conta à filha como foi a sua história, como foi a sua história quando estava grávida da primeira filha e vivia com o primeiro marido, que era um japonês. Fala sobre o sogro, a relação do filho com o pai, a relação um bocadinho agressiva que o marido tinha com ela, a maneira como ele falava com ela não era uma maneira muito amorosa de marido e mulher que se davam bem, ele era um bocadinho ríspido para ela. E depois fala sobre a relação dela com uma outra senhora, uns anos mais velha que ela, que foi viver para perto do prédio onde ela vivia e que era muito falada por as outras pessoas. Primeiro, era falada porque não tinha marido, tinha uma filha com seis ou sete anos, vivia numa casa que não era a casa ideal, ela não tinha muitos meios e vivia numa casa, um casebre, junto, era perto do prédio onde a Etsuko, que é o nome da senhora japonesa, vivia, mas vivia num sítio assim quase, quase, junto a um bosque, uma mata, um sítio pantanoso com um rio e um sítio que, pronto, que não era nada agradável de viver, porque ela não tinha meios. E o livro é a história que ela conta sobre a maneira como a sua amiga tratava da filha e a sede que ela tinha de sair dali era até um bocadinho irresponsável e para ela estava sempre tudo bem. O que deixava a Etsuko muitas vezes perplexa com as escolhas que ela fazia, as histórias que ela lhe contava sobre ter alguém, ter um americano que ia levar para a América, que ia sair dali, como não queria viver com um tio que vivia numa casa grande que podia acolher e que, onde ela poderia não ter problemas monetários, mas ela não queria. Ela queria a sua liberdade e ela queria sair dali a todo o custo. E essa é a história dela e das conversas que ela tem com a amiga e de mais algumas personagens secundárias que aparecem. É um livro muito interessante de se ler, como as pessoas se reinventaram e se podem tentar sobreviver após uma catástrofe. e é uma história que está, claro, muito bem escrita e é muito interessante de ler. Eu dei-lhe cinco estrelas, mas não foi esta a razão de eu dar cinco estrelas. Se eu tivesse lido só a história como nos é primeiramente apresentada, eu teria dado, de facto, quatro estrelas. Mas depois houve algumas coisas que me fizeram pesquisar mais um bocadinho e quase que reli o livro duas vezes. Se não quiserem saber spoilers e se ainda não leram o livro, aconselho-vos a ficarem por aqui. Se já leram um livro, aconselho-vos a ouvirem mais um bocadinho para verem a história que está dentro da própria história. Eu, ao ler este livro, achei-o demasiado simples para ser um livro escrito por Kazuo Ishiguro. Pelo que eu tinha lido nos despojos do dia, achei a escrita muito boa, igualmente boa, mas demasiado simples. E depois houve três ou quatro coisas nos diálogos que me deixaram baralhado porque pareciam que estavam erradas, enganos de nomes. Não eram graalhas de escrita, mas eram graalhas de nomes trocados e coisas assim. E então, isso chamou a minha atenção e eu pesquisei um bocadinho sobre este romance. E, numa entrevista que o escritor deu a um jornal francês, ele dizia que neste romance existia um fantasma e que nem toda a gente conseguia ver o fantasma, o que me deixou ainda mais curioso. E, entretanto, fui ler mais e fui pesquisar mais sobre o livro e onde descobri e que veio resolver todas aquelas gafes e todas aquelas trocas que eu tinha encontrado na escrita e que existe uma história dentro da própria história. Vocês sabem aquelas coisas que quando nós queremos contar a alguém uma história sobre nós ou queremos contar a alguém alguma coisa que fizemos mas não queremos dizer que somos nós e então dizemos eu tive um amigo que aconteceu-lhe isto e isto e isto é o que acontece neste livro. A mãe, no tempo presente, após o suicídio da filha mais velha deixou-lhe uma grande culpa uma grande culpa sobre se a maneira de ser e o que levou a filha a se suicidar teriam sido as suas ações e o que fez para sair de Nagasaki. Ela teme e tem quase a certeza que não foi assim uma muito boa mãe para a primeira filha porque a primeira filha foi levada ao arrasto na vida dela e então é assim as duas personagens das duas mulheres que a mãe conta a história da relação entre ela e a amiga de Sachiko não são mais do que duas interpretações dela própria. Ela própria quando estava a seguir ao bombardeamento vivia com o marido estava grávida da primeira filha a relação que ela tinha com o marido uma relação um bocado estranha com o marido depois a sua relação também com o sogro as conversas que tinham e depois a sua amiga que não era mais do que ela própria e que tinha uma filha e que queria sair dali o mais rapidamente possível tinha abandonado o marido tinha abandonado uma vida estável e estava a viver com a filha num casebre à espera que um suposto americano um suposto americano a levasse dali para fora uma coisa muito uma história muito mal contada e ela deixava a filha sabe-se lá o que ela fez para sobreviver e deixava a filha horas sozinha não tinha grande cuidado quando finalmente resolve partir e resolve ir ter com o tal homem americano na esperança que ele hipoteticamente a levasse para os Estados Unidos e afinal o que aconteceu foi que ela acabou por ir para a Inglaterra ela teve quase a tentação ou pensou pelo menos e só de pensar ela se incrimina em ver-se livre da filha existem vários pontos em que se fala da morte de alguém uma mãe a afogar um filho que poderia ter sido uma coisa que ela tivesse pensado quando a filha não quer ir embora porque tem os três gatinhos e se for embora para os Estados Unidos não pode levar os três gatinhos com ela ela não faz mais nada com sangue frio pega nos três gatinhos e afoga os três gatinhos no rio que corre no rio lamacento que corre perto da casa delas depois a filha foge fica muito traumatizada por ver aquilo e quem vai ela vai para casa fazer a mala porque ela precisa de sair dali não quer levar nada deixa muita coisa mas precisa de levar algumas coisas e quem vai procurar a filha procurar a filha dela é a Etsuko a amiga e nesse caminho nesse caminho por por labiríntico por sítios pantanosos sítios não muito seguros ela está sempre com uma corda a prender-se no pé e quando ela chega perto da criança a criança fica com medo porque vê nos olhos dela qualquer coisa e ela pensa nessa altura tem um pensamento de matar a própria filha para conseguir sozinha e fazer o que queria porque talvez a filha fosse um impedimento para o tal homem americano a levar porque entretanto acaba por ser em vez de levar uma mulher acaba por levar uma mulher que já tem uma filha atrás por isso todo este livro é sobre a sua culpa que ela tem e sobre o trauma que ela tem por a filha se ter suicidado ela por exemplo quando dá um passeio com a filha mais nova Niki no tempo presente ela vê uma criança andar de baloiço e depois à noite sonha com a criança mas a criança já não está a andar de baloiço tem umas cordas e dá a entender que a rapariga com que ela sonhou estava enforcada como a sua própria filha por isso esse assunto está sempre está sempre metido e o facto de as duas mulheres serem as duas a mesma mulher mas com alguns anos de diferença é ela própria a viver uma vida segura o que poderia ter sido podia ter ficado lá podia não ter ido embora mas a ver e a e a conversar com ela depois de ter quebrado com divorciado do marido e da família ter ido viver por uma casa mais pobre não ter rendimentos nenhuns e depois ter ido para a Inglaterra onde foi feliz há alguns anos com o novo marido onde tem esta nova filha mas a primeira filha nunca foi feliz e acabou por se suicidar esta é a história dentro da outra história é o fantasma que o escritor dizia que havia dentro deste romance e que nem todas as pessoas o conseguiam ver espero que tenham visto o fantasma digam-me se já leram ou se têm curiosidade de ler esta obra eu gostei muito dou-lhe 5 estrelas é um livro muito bem escrito e toda esta história dentro da própria história toda esta segunda intenção torna o livro fantástico e brilhantemente escrito por este autor até ao próximo vídeo e boas leituras a todos tchau 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 tchau